Sete frases que as mulheres ouvem. 1. Se ela é dona de casa. Você não trabalha? 2. Se ela trabalha fora. Essa aí não sabe fazer nada em casa. 3. Se ela compartilha as tarefas da casa com o marido, companheiro, namorado. É uma megera que explora o coitado. 4. Se ela carrega a casa nas costas sozinha. É uma tonta. 5. Se gosta de limpeza. Tem toque. É maníaca por limpeza. 6. Se tem eletrodomésticos para facilitar a rotina do dia a dia. É preguiçosa. 7. Se tem as mãos macias e está com as unhas feitas. É dondoca. Resumindo, é impossível agradar todo mundo. O negócio é focar em ter a cabeça organizada para não perder tempo com esses julgamentos e sempre lembrar-se de que quem tem de brilhar é você e não sua casa. C qual acabou. 8. Se lhes é feita. 13. Se lhes é feita. 14. Se você se quiser.